Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxo, porra. Enquanto tu bebe, eu fumo um, a tua amiga se acaba na vara. Acaba na vara, na vara, na vara, na vara. Enquanto tu bebe, eu fumo um, a tua amiga se acaba na vara. Então chama as puta da quebrada, que se envolve com os magnata. Que os garota é forte, tá cheio do pacote e também tá fumando duhaca. Você quer duhaca? Quer bebida? Então pude escolhe dar mais cara. Enquanto tu bebe, eu fumo um, a tua amiga se acaba na vara. Acaba na vara, na vara, na vara, na vara. Quando tu bebe eu fumo um, a tua amiga se acaba na vara Hoje é a sessão de balançada, que vai subir pra cuca Na brisa bate ela, olha, com essa cara de puta Tá querendo me dar nessa fada, fala pra mim nunca me perturba Então desce com a bunda e relaxa, cachando uma chota na minha picadura Então desce com a bunda e relaxa, cachando uma chota na minha picadura Então desce com a bunda e relaxa, cachando uma chota na minha picadura Então desce com a bunda e relaxa, cachando uma chota na minha picadura Hoje é a sessão de balançada, que vai subir pra cuca Na brisa bate ela, olha, com essa cara de puta Puta, 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 puta Tá querendo me dar uma picadura Puta, 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 puta A tua amiga se acaba na vara Acaba na vaba, na vaba, na vara Acaba na vaba, na vaba, na vara Puta, 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 puta A tua amiga se acaba na vara O Tariano Flux é com ele mesmo, piranha É o DJ Marconte Se não conhece, já ouviu falar Aê, Marconte Mas esse é o DJ Marconte Esse é o DJ Marconte Esse é o DJ Marconte É mano pro Roça Ross É mano pro Roça Ross